Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método solo de você estar criando o seu bandido mod rapaziada, é exatamente isso aí, método exclusivo, mais uma versão criada aqui pela quadrilha do Hermano Games, tá bom galera, então já deixa de cara aí, aquele salve aí, Scott Vitinho, tá bom a galera aí né, o Scott agora conseguiu descobrir essa beleza de método aqui, tá bom, método topzera, tá muito mais fácil do que o método atual, esse método atual galera, a realidade pra vocês, esse método foi o primeiro método aí que a quadrilha descobriu, ok, aí vamos tentar mais, os moleques tentando mais descobrir o outro, que é o que a gente postou já no Hotfix no outro dia, tá bom, e agora a terceira versão aí da gente aí, beleza? Então aqui é o seguinte galera, é, o método ele funciona na sessão de convite e sessão pública, tanto faz, só que eu percebi que a sessão pública dá o barulhinho da seta pra direita, e vocês vão entender que a gente precisa escutar o clique da seta pra direita aí, novamente, então já vai se ligando aí, que o método é bom, ou é uns 80% aí, melhor do que esse método que tá tendo atual, que o método atual, pra mim, é muito ruim, tá bom, então agora vamos lá, deixa o like agora no começo do vídeo, rapaziada, tá bom? Se você tá chegando aqui por acaso, é a primeira vez, curtiu o conteúdo, dá uma olhada nos vídeos aí, se a gente for digno aí da sua inscrição, se inscreve, deixa aquele likeão, tamo junto, seja muito bem-vindo ao canal da Irmandade, a Irmã no Gamer BR, beleza? Então tamo junto, vamos lá, é o seguinte, pra fazer esse método aqui, como eu já disse, ou sessão de convite, ou sessão pública, beleza? Tranquilo, a nossa restauração vai ter que tá no bunker, tá bom? Coloca a restauração em uma outra sessão e venha pra sessão, né, pública ou de convite, nascendo no bunker, beleza? Beleza, de prática aí, precisamos ter um carro que a gente queira jogar a tunagem no bandito, então arena, bandito e mecânico, beleza? Precisa ser um carro mod, irmão, não, não precisa ser um carro mod, você pode muito bem pegar um carro da Benny e jogar as rodas da Benny lá, a tunagem da Benny toda lá no bandito, mas claro, se você tiver um carro mod, pô, fica topzera, toda a tunagem do carro, toda a tunagem, vidro, placa, roda tudo, pega a cor, tudo vai para o bandito, beleza? Então vamos lá, tutorial monstro aí, já deixa aquele likeão, molecada, show de bola aí, exclusividade novamente no canal, né, mérito aí da quadrilha aí, equipe de criação, hermano, gamer, BR, Scott, tamo junto, meu parceiro, mais uma proeza aí da quadrilha monstra, agora, fechou? É nóis, então vamos lá pra Arena War, tá bom, galera? Chegando lá, eu já volto com vocês aí, fechou? Tamo junto. Então vamos lá, galera, vamos entrar aqui na nossa arena, beleza? E aí, como eu disse aí, não precisa você ter um carro mod, mas se tiver, muito melhor, porque a gente passa o mod todo para o bandito, se você não tiver, pode ser um carro da Benny, coloca a roda que você quer, tudo, e aí vai passar toda a modificação, placa, vidro, roda, cor, tudo, toda a tunagem, aceleração, tudo, galera, motor, transmissão, tudo passa para o bandito, beleza? Então a gente vai fazer uma alteração significativa aqui no bandito, tá bom? É no bandito não, no carro, ok? Vamos fazer uma alteração no carro, toda vez que acessar o menu do bandito e errar o time, a gente volta e faz uma alteração, tá bom? Então como funciona aqui, galera? A gente vai usar uma missão de contato aí que a gente tenha, tá bom? Ou até mesmo uma missão de contato que venha aleatório pela sessão, tá certo? A gente pode ligar no Gerund, no Simon, no Martin, tanto faz, tá bom? Se você tiver fechado um cadeadinho, tá certo? Na missão, vai no outro, ó, no meu tá fechado ali, eu vou tentar o Simon agora, tá bom? Ou o Martin também, tanto faz, beleza? E a gente vai e tenta aí, solicitou o serviço? Beleza, tá? A gente, ó, eu vou solicitar aqui o serviço e vamos, é... aguardar de frente com o bandito. Galera, veja, o meu bandito não é mod, tá bom? É um bandito que não tem modificação e eu vou passar toda a tunagem desse Osiris aqui mod para o meu bandito, beleza? Então a gente vai ficar de frente com ele, com seta pra direita, verifique a seta pra direita lá em cima, tá? Verificou, beleza? Levanta o celular, clica no convite, deixa um clique pra aceitar, segura Start e clica no convite, bem rápido, tá bom? Escutou o barulho do clique, abriu Start, deu certo. Vem, amigos, e vamos seguir um amigo, juntar seu jogo, seguir qualquer amigo, a gente não vai clicar, tá? Galera, aqui é o seguinte, ó, assim que vem a mensagem de alerta, se o amigo é bom ali, vai vir um clique do menu do bandito de fundo e a gente vai clicar a seta pra direita bem rápido, tá? Vamos ver se tem amigo que não aparece o clique, tá bom? Então vamos aguardar aqui, ó, esse não apareceu o clique, tá certo? Vamos em outro. Então é assim, como que funciona? Ó, a gente vai seguir o amigo, vai ficar solicitando, assim que aparecer a primeira tela de alerta e aparecer, que é o menu do bandito atrás, a gente clica a seta pra direita, ó, esse também não foi, tá bom? Vamos pra outro, vamos pra outro amigo aí pra ver se esse amigo vai aparecer o clique do menu do bandito de fundo da tela preta. Apareceu o clique e já a seta pra direita, vamos lá. Ó, clique, apareceu um barulho, cliquei a seta pra direita, não foi o time, tá bom? Não foi o time. De novo, sai do serviço, deu errado? Vamos fazer uma alteração, né? Acessou o menu do bandito, volta no carro e faz uma alteração, sempre, tá bom? Sempre. Entrou no menu do bandito, não deu certo, volta aqui no carro, faz uma alteração significativa e aí a gente volta pra fazer o processo, beleza? Galera, é bem de boa, tá bom? Bem melhor do que o outro método que tava tendo aí, tá bom? Então, vamos de novo, clica no convite, deixa um clique pra aceitar, segura o start, solta e clica no convite. Deu o clique e apareceu o menu, deu certo. Vem aqui em amigos, tá bom? E vamos seguir um amigo aí novamente. Apareceu o alerta, clica a seta pra direita. Olha aí, galera, ó, deu certo, tá bom? Deu certo, olha aí, ó, pegou, tá? A tunagem do carro. Então, escutou o barulho do clique de fundo, que é do menu do bandito, clica, seta pra direita e se deu o time, tudo certo, você já vai sair apertando o B ali da mensagem de alerta, tá? Vai aparecer o bandito mod, subiu pro lobby do Gerald ali, ou do Martin, ou do Simon, é só descer e pronto, galera. Já vai, tá? Com o bandito mod, né? Até um pouco antes você já vai ver ele mod, molecada, tá muito fácil, tá muito tranquilo. Só pegar o time certinho pra salvar o bandito mod, deixa aí, faz uma pequena alteração também significativa, muda com a roceria e tudo mais, só não muda a cor e as rodas, né? Senão perde o mod do bandito, beleza? Molecada, arrebenta o botão de like, mais um método exclusivo aqui, criação de escote, mais a quadrilha. Tamo junto, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho